Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? E hoje eu tô aqui mexendo, vou começar, né, gente? A mexer nas minhas plantas aqui, eu tô querendo... Essa aqui, ó, eu vou ter que botar uma terrinha nela, porque eu molho aqui, eu tenho botado água nela aqui, e aí, olha, ficou um fundinho que eu vou botar nada nessa planta. Ela é simplesmente linda, é uma planta ornamental bem linda, bem facinha de cultivo. Então, assim, eu vou dar uma mexidinha hoje aqui nas minhas plantas, e eu trouxe vocês pra gente vir junto mexer aqui, se divertir, mexer com as plantas, porque pra mim é diversão, né? Pra mim é um prazer, eu passo o dia mexendo nas plantas, porque é uma coisa que eu adoro fazer. Então, eu vou dar uma mexidinha nelas aqui, eu vou regar, porque também tão seca, né, tem chovido bastante, mas aqui no beral da minha casa não bate chuva, então algumas ficam sem molhar, e tá com dois dias que não chove, então elas precisam de água, né, gente? Mas é isso, eu tô aqui, vou mostrar aqui pra vocês, olha lá o meu corredor todinho, cheio de planta, tá vendo? E a gente vai molhar essas plantinhas, vai dar um prato, vai cuidar. Eu ia mudar umas ali, mas vocês vão ver que lindinha que ela é, uma planta bonitinha, tipo, eu achei ela tão lindinha, eu não sei o nome, na verdade, mas assim, ela é bem linda e eu quero mudar. Essa aqui, ó, é só mudar, porque eu sei que ela tá precisando de adubo novo, e essa linda aqui vocês já viram, eu já me enchi nela várias vezes, já mudei, ela não para de dar flor, gente, é o tempo inteiro, olha, dando florzinha, coisa mais linda do mundo, olha isso. Ai, como é bom cuidar de planta, né? Essa é uma mudinha, uma aquisição, ó, que eu acabei de adquirir, peguei na minha vizinha, não sei qual que é também. Essa aqui é uma linda trepadeira, eu botei um galinho aqui pra ver se pegava, mas acho que ela não vai pegar, mas tá aí, vamos ver, né? E olha, eu não sei o nome dela, mas ela é bem lindinha também. Essa aqui é uma outra que eu quero mudar, ela tá com um problema, as folhas dela ficam tudo assim, eu vou tirar, eu vou cortar ela todinha, vou mudar de vaso, vou dar, vou lavar ela com uma safrão, que diz que é muito bom pra matar qualquer inseto, e vou mudar ela também. E a minha aquisição, gente, é essa aqui, olha. Vocês estão vendo aqui? Dá pra vocês verem? Olha que lindinha, já tá nascendo um filhotinho ali, ó. Olha, já tá nascendo um filhotinho aqui, ó. Mas ela é muito linda, eu vou mudar ela pra um vaso maior, é bem lindinha. Me ando, me ando sem parar, vou lavar, vou lavar, vou varrer o meu quintal. Gente, eu limpo esse quintal todo dia, todo dia, mas sempre, sempre tem sujeira, porque aqui, como é que é aberto em cima, né? E eu vou mostrar aqui pra vocês, é... Eu vou... Tá dando pra vocês, viu? Olha aqui. Olha aqui, acabou. Gente, foi tanta rosa, eu já perdi a conta. Eram 12, mas eu já perdi as contas de quantas rosas esse pé já deu. Então, o que que eu faço? Toda vez que uma rosa... Toda vez que uma rosa fica murcha, já fica feinha, igual tá essa aqui, por exemplo, ó, tá vendo? Eu venho aqui e corto. Aqui, do mesmo jeito, eu vou pegar ali a tesoura e vou cortar. Então, assim, você faz isso na sua roseira, você vai ter sempre rosa o tempo inteiro. Eu faço isso com as minhas rosas. Esse aqui é o meu pé de... Buganvila. Buganvila, que fala? Buganvila é só da flor na primavera, é fato. Mas eu tô sempre cortando pra ele ficar pequenininho, né, gente? Nunca deixo ele ficar grandão. E aqui, olha que lindeza pra vocês verem. Pensa no que que é ter uma cebola de responsa. Olha isso aí, gente. Fala aí. Olha, levei muito tempo pra conseguir deixar a minha cebola nesse... nesse tamanho. Mas olha que lindo que tá a minha cebola, né? Linda, né, gente? Coisa mais linda, né? E tem essa aqui. Essa aqui também, gente. Eu peguei ela. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu peguei essa planta que vocês estão vendo. Olha isso aí. Olha a folha dessa planta. Os meus bichos não me deixam fazer nada, gente. Olha aqui, o meu pequeno tá se roscando em mim aqui. Mas olha, gente, eu peguei uma mudinha dessa planta na rua. Eu tava passando e peguei uma mudinha só e coloquei no vaso. Mas pensa numa planta que eu tô apaixonada, gente. Gente, olha isso. Dá pra vocês ver a delicadeza. E olha, é roxa e verde. Olha isso, gente. Pensa numa planta linda, linda. Eu tô apaixonada por ela. É assim, uma aquisição não me custou nada. Eu vi no pé de um muro e eu peguei um galinho. Eu peguei, arranquei uma pontinha do chão, sem raiz, sem nada. Enfiei na terra e fiquei torcendo pra que ela pegasse. Todo dia eu vinha dar uma olhadinha. Toda manhã eu vinha falar com ela e olha aí, hoje eu tenho uma planta simplesmente linda. Né, gente? Coisa incrível, né? E é isso. Minha mini rosa é a mesma, eu faço a mesma coisa que eu faço com uma com uma rosa grande, ó. Ela ficou feinha a folha, eu venho, eu corto, tô sempre podando. Quando você poda, o que que acontece? Tá vendo aqui? Começa a brotar. Totó! Começa a brotar os galinhos novos. Então, eu tô sempre fazendo a... Não. Vocês já viram falar do IP, anão? O IP anão é esse aqui, ó. Essa planta aqui, linda, maravilhosa. Sabe aquela amarelinha que dá a flor amarelinha? Totó! Esse aqui é o meu pé de IP anão. Vocês não me acreditam, eu peguei a semente e plantei. E olha aí que coisa mais linda. Que linda. Olha aqui. Tudo isso aqui é flor. O meu quintal fica... Olha, olha como que fica de flores da minha. Todo dia ela tá repleta de flor. A flor dá e cai no mesmo dia. E aqui eu tenho uma trepadeirinha. Eu não sei como que é o nome dela. Mas olha aqui. Ontem tava aberta, ó. Olha aqui pra vocês verem. De pertinho. Olha que linda. Eu não sei o nome. É uma trepadeira. Elas tão aqui junto porque eu tenho uma jardineira aqui, ó. e tem três... Olha aqui, ó. Essa daqui é a da florzinha roxa. Essa aqui é a da florzinha roxa. Essa aqui é uma linda. É uma trepadeira linda, vermelha. É uma mudinha, tá? Essa daqui tá enorme. É uma trepadeira também. Eu tive que cortar ela aqui, ó. Eu cortei e ela já tá brotando todinha aqui porque ela tava chegando lá no telhado. Tava muito grande. Não deu flor. Mas ela dá uma flor amarelinha muito bonita. Aqui eu tenho, olha, a minha hortência. Uma muda de hortência que eu botei pra cá. E é isso. E aí minha trepadeira que vai aqui que é essa que eu mostrei pra vocês que tá aqui, ó. Já dei uma florzinha ontem. Tava aberta. Coisa mais linda. Aqui são as minhas orquídeas que fica aí. Aqui a minha... Eu tô com tanta dificuldade, gente. A minha... renda portuguesa. Tá tão difícil de... de... dela crescer. Tenho essa lindinha aqui que eu tenho três cores aqui misturado, ó. Rosa, vermelha e esse tom de rosa aqui também. Então, olha que lindeza, né? E tenho aqui, gente. Eu não consigo guardar o nome. Eu sei o nome de todas. Mas eu não consigo guardar. Olha, eu comprei uma mudinha. e é peperônia, né? Melancia, eu acho. Tá aqui. Linda, maravilhosa. Tá. Vamos olhar as plantas. Vou deixar vocês aí pra vocês me acompanhar. Vou cuidar delas. Elas estão precisando. Eu fiz aqui um aglomerado aqui porque na minha garagem tá pequeno, né? Pra... Pra tanta planta. Olha aqui como é que tá as minhas... estão tão bonitas, gente. Olha isso. É, fica tão linda. É tão ornamental. Eu acho tão lindo. Olha isso. A minha planta da felicidade. Como é que tá linda, olha. Olha isso. E é isso. Vou mexer aqui nelas. Vou dar uma mexidinha. Vou molhar. Vou deixar vocês ali pra vocês acompanhar um pouquinho aqui do que eu faço no meu dia mexendo nas minhas maravilhosas afim de fazer o que eu amo fazer que é cuidar das minhas plantas. E olha o que eu quero mostrar pra vocês. Esse dá pra vocês aí. Fui lá. Comprei três mudinhas de cores diferentes. Tá vendo? Tem essa vermelha. Tem essa laranja. E tem a amarelinha ali do lado que tá sem flor. Que já deu flor. Mas tá sem, olha. É a rosa de vaso que fala, né? Olha aí. Linda demais, né? Imagina quando tiver todo cheio. Tem pouquinho. Tem 15 dias que eu plantei elas aí. Olha como é que estão, né, gente? Essa é mais linda, né? E eu tenho uma outra que é linda. Que essa eu ganhei. Eu queria muito essa. Essa foi a minha mãe que me deu. Ela tá aqui provisória porque ela tá pegando. Eu não queria mudar ela. Já comprei até o vaso pra mim colocar ela. Mas olha aqui, gente. Tá vendo? Pensa numa planta linda. O ano inteiro. Essa aqui é uma das minhas paixões. Essa planta é simplesmente linda, gente. Linda. E olha, o ano inteiro. A da minha mãe ficou o ano inteiro belíssima. E a minha já tá na hora de mudar pra um vaso bem bonito. E é o que eu vou fazer. Porque eu já comprei até o vaso, né, meus amores? pra colocar ela. Então, a gente vai mexer. Eu tenho aqui também a minha. Andei colocando. Andei colocando. Olha como é que tá. Andei colocando remédio nelas. Remédio não. É adubo. Eu faço meu adubo natural e acabo colocando. E acaba pegando nas folhas um pouquinho, né? E é isso. Nós vamos... Vou molhar um pouquinho elas aqui. e vocês vão comigo acompanhar. Tudo de um, né? Vamos lá. Muito legal. Obrigado. 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 Tchau Tchau Então olha, tava molhando Coloquei uma terrinha aí Onde tava precisando, né Meus amores, ela tava precisando De uma adubozinha, na verdade Eu coloquei, ela tá bem linda Olha pra vocês verem Fala se não é uma planta Simplesmente linda Aqui As minhas avencas que eu tava molhando Mostrei tudinho pra vocês, ó Molhei até lá O final, daí depois eu vou molhar lá Com vocês, e tô lavando roupa Né gente, tá vendo aqui Essa aqui é uma mudinha, ela é uma planta Bem linda, eu tô mostrando ela Aqui pra vocês, quando ela estiver bem linda também Eu vou mostrar, eu espero que pegue É bem linda E aqui as nossas avencas Que eu acabei de molhar Ali, adivinha quem tá vindo ali Meu amor O amor da mamãe Cadê mamãe? É, tá no meu pé Eu tô no quintal Ele tá aqui atrás de mim O outro, eu tive que fechar lá Porque ele não me dá sossego Fica latindo, né gente Essa aqui eu mudei também A minha avenca média Eu tive que mudar Ela tá aí se desenvolvendo Não tá iguais as outras Mas ela tá se desenvolvendo, né gente E a minha bromélia Que eu falei pra vocês Que ela não tá bonita Porque tá no verão E bromélia é uma planta Muito de inverno Ela tá aqui, ó Tá vendo, gente, ó Com uma mudinha Tá vendo? Saindo aqui Eu tô com a tesoura na mão Que nós vamos cortar a rosa lá Uma mudinha Eu já vou ter que tirar Então, essa semana Eu tenho bastante coisa Pra fazer aqui nas plantas O meu aspargo Que eu acabei de molhar também Ele eu mudei há pouco tempo também Tá bem lindo E bem grande Essa maravilha aqui Que eu não sei o nome dela, gente Eu queria muito saber O nome dessa plantinha Eu vou até pesquisar Pra saber Olha como que ela tá Do lado de lá Sendo uma planta linda Eu tenho aqui A minha jiboia Tenho duas jiboia Tenho essa e uma na garagem Que tá bem linda também No meu colar de golfinho Que dá pra vocês verem aí Mas a venga aqui Na mudinha Que eu fiz, ó Eu também Eu tô sempre limpando, gente Porque eu sempre acho Um matinho É impressionante Eu sempre acho um matinho Nas plantas Essa daqui também Tava bem bonita Lembra? Essa aqui é a que eu uso Dentro de casa Daí eu cortei ela todinha E agora tá Revivendo novamente Essa aqui também Que eu acabei de mudar Todas Aí molhei todas Pra vocês Não vou falar de todas Porque fica o vídeo muito longo Vocês já viram, né? Essa é a minha nova aquisição Linda de viver E aí vai, né, gente? Essa aqui também Já mostrei pra vocês Que é as minhas rosas De Minhas rosas pendentes Olha aí Gente, a mão tem que mostrar Porque é muito lindo Olha a cor Olha a cor dessa rosa E olha Fala aí, senão é um espetáculo Lindo demais, né? E é isso Molhei tudo aqui, ó Tá tudo molhadinho aqui, ó Molhei tudo Elas tão aqui Juntinha Mas eu tenho que acompanhar De acordo com o sol Elas têm que ficar num lugar Onde não bata muito sol Aqui pega pouca luz Pega pouca sol, na verdade Não muito Não posso botar no sol pleno, né, gente? No corredor é bem estreitinho Mas tão aí bem linda E aqui A minha O meu ipianão Que eu já falei dele pra vocês Ele tava enorme Eu tive que podar Eu tô esperando ele florar Eu plantei ele de semente É inacreditável Nem eu acredito Mas é verdade, ó As minhas mini rosas E as minhas rosas Que eu vou podar lá Pra vocês verem Essa rosa Vou botar vocês aqui Pra gente conversar Vocês tão vendo? Tô com a tesoura na mão Porque a gente vai Podar as rosas O que que acontece Com as rosas? Eu já falei pra vocês Essa rosa aqui Ela é uma rosa sem espinho, tá? Ela é uma rosa sem espinho E eu já falei, né? Que vai Vai dando a rosa E a rosa vai ficando feinha E eu vou podando E assim vai nascendo Novos brotinhos E você vai ter sempre rosa Na sua roseira Nunca vai ficar sem E esse aqui Tipo assim, ó Ele não para de chorar Por quê? Porque ele quer carinho É o tempo todo Eu tô aqui fora, olha E ele chorando o tempo todo Porque quer colo Quer carinho É isso que ele quer Ele quer que eu fique aqui, ó Escovando ele Tem a escovinha Às vezes eu sento aqui Pra escovar ele, né? E ele quer isso, ó Como a mamãe não pode dar Como a mamãe não pode dar Né, tia? A cachorrinha do lado Faz um barulho Me assustando Tá vendo, gente? Mas pensa num gatinho lindo Pensa num gatinho mais lindo Da mamãe Cadê? Cadê meu gatinho lindo? Doido, pai Eu não deixo, gente Eu não deixo ele sair Ele é um gatinho Só de casa Não sai de jeito O máximo que ele sai É aqui no meu quintal Eu não deixo ele sair Pra lugar nenhum Tipo assim É louco pra comer uma plantinha E eu vou plantar A graminha dele também Porque ele tá sem graminha E a mamãe vai plantar Já já a graminha Mamãe planta Mamãe não vai esquecer Já era pra ter plantado Gente, eu esqueci Mas eu vou plantar A graminha dele Olha isso Tem coisa mais linda? Mamãe Tem coisa mais linda? Ai, gente Você que não tem um gatinho Adota um gatinho Você não sabe Esse aqui é adotado Os meus bichos Todos são adotados Tá? O pequenininho Foi presente A minha filha ganhou de presente A minha cachorra grande Também foi presente Mas foi adotada Tá? E esse aqui também é adotado Eu sou totalmente Contra a venda de animais Então, ó Pronto Já acabou Não tem mais falta Então, ó Você que não tem um bichinho Você que não tem um gatinho Um cachorrinho Adota Porque, ai, é um amor verdadeiro Gente, você vai descobrir O que é um amor verdadeiro A partir do momento Que você Colocar um bichinho Na sua vida Dá trabalho? Dá Mas, em compensação Também, gente É muito amor verdadeiro E um amor verdadeiro, né? Então, ó Vamos lá Vou mostrar pra vocês, ó Aqui está o meu pé de ronda Vocês estão vendo, né? Tá vendo a minha ronda? A minha ronda Já luchou Eu venho aqui, ó Aqui eu já tomei, ó Uma que veio Eu vou aqui na vertical Tá vendo? Essa aqui também Eu vou tirar, ó Essa aqui eu posso tirar Um pouquinho mais baixa Sempre na vertical Tá, gente? E olha Isso aí Que você Vai virar Aqui fica mais juntinho Tá vendo? Olha Essas duas eu vou deixar Não tá na hora De tirar Vou deixar pra tirar elas amanhã Essa aqui vai abrir Tá vendo? Mas Você fazendo isso Você podendo Mostrar pra vocês De pertinho, ó Você faz esse corte Na vertical Tá vendo aqui? Você faz esse cortezinho Na vertical Então, assim Você que tem uma roseira Na sua casa Você nunca vai ficar sem rosa Eu sempre faço isso Nas minhas Antes dela cair Eu já vou lá E pobre A mesma coisa É com a minha Com a minha mini rosa Aqui Já a minha mini rosa Aqui, ó Ela tem espinha Mas eu vou mostrar pra vocês De pertinho Sempre na vertical Vou deixar aqui E depois eu vou pegar Eu quero mostrar aqui Pra vocês Pra vocês verem Tá vendo pra vocês verem aqui Tá vendo pra vocês verem aqui, gente? Tá vendo pra vocês verem aqui, ó Eu acabei de cortar Bem aqui E olha pra vocês verem Sempre que Sempre que vai dando flow Eu vou cortando Olha Olha aqui Eu cortei Olha quantos brotinhos Novos Aqui tudo vai dar flow Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Então, assim Você quer ter a sua roseira Cheira de flow O ano inteiro? É só você fazer isso Polda ela Toda vez que der uma florzinha Você pode Olha aqui Que é a minha A minha hibisco Eu achei que ela nem ia pra frente Eu tentei fazer Eu tentei fazer enxerto Enxertinha nela aqui Não sei se vai dar certo Mas eu tentei bastante Colocar duas cores aqui E eu não gosto dela grande Então, olha aqui, ó Aqui já tem uma Uma aqui Pra dar flow Tá vendo? Já vai dar uma flow ali, ó Provavelmente aqui também Então, ó Eu sempre vou Poldando E assim eu sempre Tenho flores Nas minhas plantas Quer dizer Não tenho jardim ainda Mas eu tenho sempre Flores na minha casa, né gente? Porque é um sonho meu É ter jardim Um dia eu vou ter Uma casa com jardim, né? Enquanto eu não tenho Uma casa com jardim Eu vou Transformando O meu quintal No jardim Isso A minha garagem também Você que conhece meus vídeos Que sabe aí dos meus vídeos Você sabe que A minha garagem também Lá das minhas samambaias Elas estão Bem grandes Estão bem bonitas Depois eu mostro Lá pra vocês Mas eu vou Colocar a roupa no varal Lá das minhas E aí Lá das minhas Você não precisa ser Prince Charming To me I just need this To be real I don't need No fairy tale You don't need To kill A dragon For me I don't need No fairy tale Então meus amores É isso Um pouquinho do meu dia a dia Pra vocês Lavando roupa Mostrando planta E eu agora Eu vou fazer Eu ainda estou Lavando roupa Vou continuar E eu vou fazer Uma jantinha Eu vou fazer uma torta Também Eu vou gravar uma torta De Minha filha gosta Uma torta de massa podre Bem deliciosa E eu vou aproveitar Que eu já estou aqui E vou colher As minhas cebolinhas Você gente Que quer plantar cebolinha E fala Como que eu Como que eu sei Que é a hora De colher cebola A hora de você Colher cebola Eu vou te mostrar aqui Tá vendo a sua cebola Todas essas Que estão dobradinhas Aqui Você vem Bem no tronquinho Aqui ó Você vem aqui E tira Tá vendo Aqui ó Aqui tem uma Também ó Vou tirar lá O caminho Pra não Ter nenhum problema Eu estou sempre Limcando as minhas Gente É impressionante Como o marco se mata Gente do céu E olha Que mais Dá pra mim Aqui E aqui E aqui também Tem uma Aqui ó Você tem que limpar Tá vendo Tem que tirar As cebolinhas Que não estão legais Tá vendo Aqui tem uma Que eu preciso tirar Ela não está muito boa Aqui na pontinha Mas eu preciso tirar ela Tá vendo E aqui ó E aqui gente Tá Tá com Aí sim Você fala Mas é porque Que você botou Esse negócio aqui É que é por causa Do meu gato Ele ama Comer cebola Pensa num gatinho Que gosta de comer cebola Ó Tá vendo Essa aqui não está legal Mas eu tenho que tirar Então assim Todo dia eu tenho que vir E limpar ela Pra ela ficar Bem bonita As que estão ressecadinha Na ponta Também ó Eu venho e tiro Tá vendo a pontinha Eu venho e tiro Também Porque daí você corta a pontinha E dá pra você Comer Olha lá nos seus alimentos Olha que coisa linda Cebola e rosa Tudo junto Ai que riqueza Ai que riqueza não Fala gente Olha isso Dá pra vocês ver Gente Pensa Olha que cebola linda Olha A lindeza Dessa cebola E aqui pra embelezar as minhas cebolas As rosas também Porque não Embelezar a vida Embelezar o dia É a coisa melhor Do mundo É você ter plantinha na sua casa É você Olha Você vir aqui Colher E depois você fazer os seus alimentos Gente Isso não tem preço Eu falo pra você Você que Que tá entediada Que sabe Tá desanimada Eu te falo Vai plantar uma plantinha Ou vai adotar um bichinho É de verdade gente Eu tô falando muito sério com vocês Muda Muda a sua vida Muda a sua história E isso é um fato Porque eu vivo aqui Eu quero Eu quero falar com vocês Uma frase Que eu vi De um servo de Deus Que é muito lindo Essa frase Eu quero dividi-la com vocês Porque eu achei Muito lindo Ele tava dando Testemunho dele E Ele contou assim Uma coisa que faz muito sentido É pra Pra gente refletir Ele falou assim Que a gente olha Que a gente tem um hábito De olhar as coisas Muito rápido Eu quero compartilhar Essa frase Com vocês Essa frase Eu vi Num testemunho Num servo de Deus Mas vale Pra todo mundo Pra você Pra você Que é cristão Que não é cristão É uma frase Que a gente pode Aplicar na nossa vida Ele falou Num testemunho dele Que ele Ele deu Começou dando exemplo Que a gente vê as coisas A gente olha A gente olha as coisas Muito rápido Você olha Para as pessoas Muito rápido Então assim A gente E por que a gente Olha tudo muito rápido Porque a gente A gente julga A gente olha E já vai julgando Então assim Sabe aquela pessoa No teu trabalho Que você Não se dá Muito com ela Você nunca parou Pra ter uma conversa Com ela Pra você entender Saber O que se passa Com ela Muitas vezes Ela passa Por uma situação Difícil Uma situação Pessoal Ou ela está Com algum tipo De problema Ou depressão Ou ansiedade Por isso Ela trata os outros Daquela maneira Por isso Ela te olha Daquela maneira Ela não dá Bom dia Ela está sempre De cara feia Pra quem vai Na igreja Você vai na igreja Você fica Muito chateada Porque a irmã Passa Não te cumprimenta Não dá A parte de Deus Você não sabe Como que foi O dia da irmã Você não sabe Como é que foi O dia daquela pessoa Você não sabe Se ela tem um parente Um enfermo Em casa Você não sabe O que ela sofreu No dia a dia dela Que ela está sofrendo Na vida dela Então gente A gente olha Tudo muito rápido A gente tem mesmo Essa mania De olhar Tudo muito rápido Que nós possamos Olhar tudo Com um olhar Mais devagar Que a gente possa Que a gente possa Refletir Que a gente possa Não julgar Sabe Você ter paciência E olhar Um pouco Menos rápido Devagar Vamos olhar Devagar Antes de nós Olharmos De julgarmos Ou até de pensarmos Porque às vezes Fala Mas eu não julgo Mas a gente pensa Poxa Mas a irmã É tão amarga O meu companheiro De trabalho É tão amargo Aquela pessoa Eu fui Na recepção Do médico E a secretária Tão mal educada Tão amarga A gente não sabe Então assim Vamos olhar Devagar Vamos olhar Um pouco mais devagar Para que nós Entendamos Que todo mundo Tem problema Que essa palavra Venha fazer você Refletir Assim como fez Eu refletir Tá bom meus amores Um beijo No coração de todos vocês Fiquem todos Na paz de Deus Tchau